Olá meninas, tudo bem? No vídeo resenha de hoje a gente vai conferir todos os detalhes e performance da palhetinha Strowing da Luizance Mostrei pra vocês lá no Instagram, tava super animada pra conferir de perto essa belezinha que tem sido compartilhada em vários Instagrams de beleza Eu já estava dando uma certa pesquisada por aí, quando eu menos esperava, encontrei essa palhetinha numa lojinha Já adianto pra vocês, foi dentro do Mercadão de Madureira, eu sempre esqueço esse nome, eu vou deixar aqui na legenda E a palhetinha Strowing da Luizance é uma palhetinha que conta com 4 tons de iluminadores A palhetinha em si é super compacta, é uma palheta bem versátil Tem esse primeiro tom aqui de iluminador que é um champanhe com fundo levemente rosado Esse segundo parece um pouquinho com o marmorizado da Natura Ele tem uma mescla de cores entre bege e marrom, iluminado levemente perolado Esse terceiro aqui é um tom de iluminador rosado E o quarto que já é um tom de iluminador mais dourado Ó, e aqui no meu dedo você já confere, tanto a pigmentação quanto o grau de cintilância Vou passar aqui ó, no meu braço Ó, muita gente comentou comigo pra que eu descrevesse quanto ao toque, a textura das sombras, dos iluminadores Você sente uma certa maciez, mas ao mesmo tempo você sente que tá saindo bastante produto Ela dá uma boa esfarelada Strobe não é uma técnica muito nova, é uma técnica, se não me engano, já é bem conhecida desde 2015 Se você não sabe, talvez no seu dia a dia, na sua rotina de maquiagem, você já coloca essa técnica em prática Basicamente consiste em iluminar o rosto Ela traz uma proposta um pouquinho mais diferente do que a gente procura sempre fazer Que é ter uma pele mais glow, aquele iluminado pá! Ela propõe uma pele iluminada, porém mais para o saudável É como se fosse aquela maquiagem, nada, que você olha pra pessoa, você sabe que tá maquiada Mas parece que não tá maquiada, tá com aquele brilho bonito São quatro tons de iluminadores bem versáteis pra poder aplicar em pontos específicos da pele E dar esse resultado strobe iluminado, mas saudável Peguei um artigo aqui na internet, o qual especifica os pontos certos pra aplicar esses iluminadores E blush dos iluminadores pra dar esse efeito mais glow Vou aplicar um iluminador com um A28, esse pincelzinho de esfumar da Maquilã, que ele é bem grandinho Eu estava usando só esse tom aqui mais claro Mas eu vou misturar, porque eu achei que ficou bem esbranquiçado Então tem que ter cuidado pra não marcar o rosto, não depositar muito Ó, tirar o excesso Então eu vou aplicar primeiro aqui nas têmporas E nessa região aqui da bochecha, em cima da bochecha A gente pode aplicar aqui também, abaixo da sobrancelha Porém não vai dar muita diferença, porque eu já apliquei no momento da maquiagem Mas vamos lá No canto interno do olho Esse não é o pincel mais indicado, mas é o que tem aqui no momento Então vai ser ele mesmo Outra área é no topo do nariz Que a gente tem que iluminar Arquinho em cima dos lábios Eu vou aplicar esse rosadinho aqui na área do blush Que eu tô sem blush e sem contorno Confesso que eu prefiro blush opaco Mas a intenção é usar tudo Gente, me conta o que vocês acharam Eu gostei Olha Vocês perceberam que eu só fiz de um lado, né? Ó, desse lado aqui com E desse lado sem Olha a diferença Eu não sei se eu consegui transparecer pra vocês 100% a proposta dessa técnica Que é um iluminado Mais pro saudável Mais pro natural Mas eu confesso que eu gostei bastante do resultado final E até o blush ficou super bacana Eu ia fazer contorno e nem fiz Deixei assim mesmo Inclusive eu vou finalizar desse outro lado Mas ao invés do blush Eu vou usar esse douradinho aqui Pra gente poder ver a diferença Pronto Desse lado aplicado o iluminador E o tom mais rosadinho E desse outro lado O iluminador e o tom mais douradinho Se tivesse que destacar algum ponto negativo Digamos assim Eu falaria com relação a esfarelar muito Que você tem que ter um certo cuidado Porque se você não tirar o excesso do pincel E tá caindo direto Vai pesar Vai até dar um efeito contrário E com relação a duração Diante do que eu testei Eu percebi que não durou tanto tempo E se você ficar passando muito a mão Acaba saindo mais rápido Mas que ainda assim Continua sendo um produto Que ao meu ver Vale você conhecer Testar Que você vai ter um bom resultado Mediante a sua proposta Como eu disse no início Eu encontrei essa palhetinha No Mercadão de Madureira E eu paguei 18 reais Se não me engano A gente não tá falando de um iluminador A gente tá falando de quatro tons de iluminadores Então 18 reais Na minha opinião Tá muito bom Então foi isso meninas Mais um produtinho Baratinho Super aprovado Que na minha humilde opinião Com essa junção De preço Performance E resultado Vale o investimento E eu não preciso nem falar muito Porque vocês já estão conferindo Vocês estão vendo Vou ficando por aqui Toda iluminada Então foi isso meninas Rezende hoje Espero que vocês tenham gostado Se você tem essa palhetinha Se você já testou Compartilha aqui com a gente Sua opinião O que você achou Com relação ao resultado E qualidade dela na sua pele Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Clique aqui no gostei Pra eu saber que você gostou Seu like Seu gostei É muito importante Aqui pro canal Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau